Oi, gente! Como eu prometi pra vocês, vou ensinar a fazer o buquê, né? É isso aqui, gente. Eu já coloquei aqui, olha, já comecei, porque demora, então todo mundo sabe fazer. Aí eu coloquei, peguei esse, tá vendo? Essa folhagem aqui, olha, que a gente compra, tá, gente? Pra adiantar. Aí eu coloquei aqui por baixo, aqui, olha, fiz o arremate todinho. Inclusive, esse buquê, gente, eu ensino a fazer, eu só tô mostrando pra vocês o modelo, porque já tem modelo de buquê no canal. Então, pelo buquê que tá no canal, vocês vão saber fazer esse. Só que tem que o outro eu fiz no isopor e essa aqui eu estou fazendo, tá vendo? No galho mesmo. Aqui, olha, eu coloquei fita floral, tá? Cobri todinho com fita floral. Amarrei, gente, olha, coloquei aqui, pode ser com fita, pode ser qualquer coisa, pra segurar, dar firmeza ao buquê. Então, eu coloquei aqui até um elástico aqui, olha, ó, pra segurar aqui, ó, pra na hora, lá, entendeu? Na hora que jogar, na hora que movimentar o buquê, o buquê não sair do lugar. Olha, coloquei algumas coisas aqui, que eu gosto de trabalhar muito com isso aqui, tá vendo? E as folhagens aqui, que eu já fiz e amarrei. E amarrei. O que que eu vou fazer agora, gente? Então, eu coloquei tom sobre tom, tá vendo? Botei tom sobre tom de rosa aqui, ó. Entenderam? Aí, o que que eu vou fazer? Aqui, eu vou passar, fazer o arremate do buquê aqui. Então, gente, é criatividade, como eu sempre falo pra vocês, eu gosto de frisar isso, fica até chato, né? Mas, pra vocês saberem que tudo é criatividade, sabe? Eu dou ideias e, em cima das minhas ideias, a pessoa tem que desenvolver a técnica delas. Ó, peguei a fita de cetim, na cor dessa rosa aqui, ó, e vou trabalhar aqui, ó, e vou trabalhar dois metros de fita que tem, tá, gente? Fita de cetim número 4, ó, e vou trabalhar aqui pra noiva segurar e ficar um acabamento melhor no arranjo de noiva, ó. Aí, vamos enrolar aqui tudinho. Gente, fica muito lindo, olha, muito mimosinho, acabamento aqui embaixo, perfeito, tá vendo? Ó. Encapei os galhos todos com a fita floral verde. Então, assim, eu não gosto de botar, assim, laço, essas coisas não, tá, gente? Gente, cada um tem uma personalidade, né, na hora de fazer o seu trabalho. Eu, Márcia, não gosto. Olha, gente, aí eu vou colocar aqui, ó. E vou colar. Ó. Gente, mexer com cola é complicado com uma mão só, porque a gente gravando, fazendo as coisas, né, é complicado. Aí, segura, botei um pouquinho de cola aqui. Gente, fica muito lindo, olha. Espia só esse buquê. Olha. Muito lindo, né? Assim, é igual o filho, né, gente? Cada um a gente passa a amar. Né? A gente vai amando os filhotinhos, assim, os mais novinhos. Então, eu sou desse jeito também. Porque eu sou apaixonada. Eu gosto muito das coisas que eu faço, tá, gente? Porque eu sei que eu tô fazendo com muito amor. Olha. Aí, coloquei assim, ó. Tá vendo? Aí, aqui, gente. Ah, Márcia, posso botar aqui uma carreira de strass. Posso colocar pérola. Vou botar aqui só pra vocês terem uma ideia. Posso fazer em pérola. Fica muito chique também. Tá vendo, gente, ó? Olha o acabamento, que coisa mais linda. Posso fazer com strass. Então, assim, o acabamento aqui. Aqui, ó. Aqui, só tem que ter, de preferência, botar um outro. Até mesmo fita pra ficar macio pra mão da noiva, né? Mas esse, do jeito que eu fiz aqui, já tá legal. Então, assim, gente, olha. Tá vendo? Pode ser com pérola. Tá vendo a perfeição? O acabamento aqui, ó. Então, eu fiz assim. Eu acabei o buquê com essas folhagens aqui embaixo. Pra dar um visual com verde que fica uma coisa bem natural, bem mais bonita. Entendeu? E esse próprio aqui, essa folhagem aqui, vem com isso aqui já, olha. Olha pra vocês terem uma ideia. Eu poderia colocar aqui folhagem, poderia tudo, mas eu preferi um buquê mais limpo. Mais clean, entendeu? Então, eu fiz desse jeito aqui o buquê. Olha. Viu? Ó. Esse buquê aqui foi feito com oito rosas grandes. E aqui tá, gente. Mais uma ideia pra vocês, feito com muito amor, com muito carinho e com muito respeito a cada um dos meus inscritos que gostam do meu trabalho. E eu vou postar mais. E eu vou postar mais. Porque vocês sabem, né, gente? Pra eu postar esse conteúdo, eu tenho que investir em material. Então, fica uma coisa cara. Então, por isso que eu não fico fazendo direto, né, esses buquês, porque é um buquê caro, sabe? Fica caro, não é barato, mas é algo muito prazeroso. Tá? Tá? Então, aqui tá pra vocês. Ó. Termino aqui, deixando esse lindo buquê pra vocês admirarem. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito amor, com muito carinho pra vocês. Beijo, beijo. Coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, gente. E eu volto, tá? Tchau. Tchau.